Ana Débora Alves Carioca tem 40 anos e a esposa de Ednelson Nunes e mãe de Rafaela Carioca Nunes. Vive em Votorantim há 27 anos e se dedica ao comércio de roupas há 22 anos. No início, Ana vendia roupas de porta em porta, como sacoleira e com muito orgulho. E nunca imaginou que conseguiria realizar o sonho de ter a sua loja. Para ela, não existia hora nem lugar. Onde uma cliente chamasse, lá estava Ana. Mas com o tempo, a demanda ficou muito grande e ela já não conseguia atender todas as clientes com o carinho, atenção e qualidade de sempre. E foi aí que decidiu abrir as portas do seu espaço em 2012, após muita perseverança e determinação. A loja, cheia de charme, localizada na rua Exaltino Dias, nasceu com o propósito de valorizar os detalhes, pois são eles que ditam o DNA da loja. Cada peça é escolhida com muito carinho para que seja confortável, com modelagem perfeita e valorize a autoestima das mulheres e a liberdade para que sejam quem elas quiserem. Ana, com o seu exemplo de garra, determinação e vontade de vencer, com certeza é um exemplo para todos nós. E por isso, receberá hoje a homenagem do vereador pastor Lilo. Legenda por Sônia Ruberti